Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, tô trazendo aqui uma fazinha de Super Mario Maker 2 Essas Speedrun, Ninja Speedrun, sabe o que é? Tô trazendo aqui várias pra vocês e tem uma nova aqui, vai acabar em 4 dias Vou mostrar pra vocês, se chama Balon Race Desculpa que eu tô meio de lado porque meu computador tá quebrado, então eu tô usando um computador que fica na minha frente Mas o meu computador de jogo fica ali ó, que eu gravo também, que eu tô gravando esse daqui que é de trabalho, mas esse aqui é de jogo E eu tenho que ficar virado pra cá, não tem muito jeito, tá bom? Desculpa aí, vamos lá Vamos jogar aqui, eu já joguei uma vez, eu queria ver como é que era E meu recorde foi 1 minuto, vamos tentar quebrar esse recorde aí Mas o recorde da fase mesmo, vamos ver Bom, vamos descobrir daqui daqui a pouco, vamos jogar e vamos ver como é que é essa fase Eu achei maneiro, eu achei maneiro Aqui não tem jeito, aqui é isso mesmo, apesar que eu já dei uma hora ali, podia não ter batido na parada Bati ali, burrão É uma corrida né, na verdade é uma corrida, já tem gente na minha frente Bom, se eu fizer o tempo melhor do que eu tinha feito, tá ótimo pra mim, eu tô bem feliz Ah, batendo ali até que não é tão ruim não né Um dos piores não Vou ter que vir aqui fazendo essa curvinha aqui ó Que delícia Já vim aqui, dei um driftzinho, ó o drift, ó o drift Já voltei, bati ali, já voltei Fui, tô na frente de muita gente hein Vou pegar 10, vou pegar as 10 moedinhas aqui, esse que é o problema Agora só vai, só vai, só vai, só vai Uou, quanto tempo eu fiz? 55 segundos hein, 55 segundos, sabe que foi bom o suficiente? 55? Não sei, vamos ver, descobri agora, 55 segundos, pô, gostei, interessante 55 segundos, qual é o meu ranking? 69.634 Cara, alguém conseguiu em 40 segundos, não é possível, olha aqui a marca ali do cara, 40 segundos Vamos jogar mais uma vez, vamos jogar mais uma vez só pra gente ver se é isso mesmo, como é que tá, vamo lá Ó, já não dei um mole ali, já não vou dar outro mole aqui, abati ali Já não vou dar outro mole aqui, fiz a curva, ah mas já dei um aqui ó, já dei um molezinho aqui Cara, 40 segundos o cara tem que conhecer muito a pista, aquela pancadinha ali é boa, não é das piores não, ah, dei mole aqui eu já dei mole Aqui eu, ih, bati ali também, dei outro mole, não devia, ah, já era, aqui eu dei molinho Ah, cara, eu acho que se eu pego a estrela eu vou muito mais rápido, não? Acho que sim, eu devia ter pego a estrela, eu dei muito mole então Eu vou tentar pegar a estrela então da próxima vez Uma, duas, três, quatro, cinco, opa, diminuí, diminuí, 53 segundos, olha, diminuí Cara, mas 40 acho que não dá não Vou jogar mais uma e tentar pegar a estrela dessa vez, acho que vai, hein Opa, 59 mil meu ranking, 59 mil, melhorou Vou jogar mais uma vez? Vamos Vamos, 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 vamos Ah, fiz a curva muito mal feita Ah, olha quanta gente me passou já Será que cada um desses aí vale mil? Talvez, né Acho o lance é tentar pegar a estrelinha, hein Eu vou tentar pegar a estrelinha Vou ver pelo menos o que acontece Ah, cara A estrelinha tu voa igual um catiço, olha E quase não bate, muito bom A estrelinha é show de bola Então o lance é pegar a estrelinha, não tem jeito Vou pegar a estrelinha Pra poder tentar diminuir o tempo Não vou conseguir porque eu fui muito ruim nessa aqui Então Mas já sei, o lance é estrelinha Estrelinha é a parada Então vou mais uma aqui pra tentar pegar a estrelinha dessa vez Vou jogar direito, vou jogar igual um Um Dromedalho manco não Vou jogar direito dessa vez Eu tô baixando meu ranking, isso que importa Vamos Pronto aqui Desceu Driftzinho aqui Meu Deus, essa foi horrível Horrível, horrível, horrível Horrível Tem que diminuir esse tempo Não Aí não, galera Aí eu tô jogando muito mal Essa batidinha eu acho que é válida Ah, só dá pra entrar por ali Vamos recomeçar Start over Eu entendi O jogado Putz, dei mole Abril Drift Meu Deus, tá gerando passando É porque agora eu tô Eu melhorei meu nível Então eu tô pegando outra galera já, né Ah, tá pegando ali Pá Ok Essa batidinha aqui é boa Mas eu não dei a batidinha Ah, não dá Só pra pegar se pegar do lado Saquei, saquei, saquei Tô batendo ali, cara Ah, mas a fase é bem maneira O cara que criou, pô Mandou bem pra caraca Gostei Hum, Mario Kart No Super Mario Maker Tô batendo tudo, cara Parece um Duro medalha Manco Cego também Agora sim, vamos On Fire On Fire Eu quero On Fire Tô batendo nas paredes On Fire Vai On Fire 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 Ela foi aqui Opa, diminui mais 51 segundos Cara, fase é bem maneiro Acho que vale a pena vocês jogarem E simplesmente, cara É... É corrida É corrida isso daqui É muito maneiro Vale a pena Vamos ver qual é a minha posição agora 51 45 mil Bom, só ficar jogando mais vezes aqui Eu acho que eu vou melhorando E você, gostou dessa fase aqui? Gostou? Vai jogar? Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Me segue no Twitter No Facebook Me siga também no Instagram Falou? Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço Eu fui